Ser resiliente é ter fé que as coisas irão mudar Ter fé que tudo pode tornar-se melhor Ter fé que a tempestade irá passar e o sol irá brilhar As nossas vidas Eu mano a vida foi injusta comigo Mas eu estou forte para continuar com isso E se eu estou vivo mano é por um propósito Feridicou que tudo acontece por um propósito Eu sei que há people que pensam que assim estou derrotado Mas estou aqui de cabeça erguida é para provar o contrário Se for para morrer mano vou morrer tem tanto Aprovado para agente penitenciário Antes que fosse houve um acidente primeiro O impedimento foi grave ninguém pode estar ao pé Mesmo com essas barreiras eu continuo de pé Eu sei que o people não percebe nem sabe como é que é Mano eu digo na primeira pessoa Me caí e levantei a vida continua Hoje estou com a vida andar e agora com mais forças Olhar para a vida e ver que tudo tem o seu momento Resiliência é lutar e não perder a fé Confiar acreditar que tudo vai se ajeitar Resiliência é cair e levantar Olhar para a vida e ver que tudo tem o seu momento Resiliência é lutar e não perder a fé Confiar acreditar que tudo vai se ajeitar Menos eu salto nessas vias tipo um cangoro Uma vez que há meses atrás Mano estava good Eu vejo people jogando futebol de rua Doi-me no coração porque são coisas que eu fazia mano Mas acredito que Deus para mim tenha um futuro próspero Pode não ser este ano ou talvez o próximo Eu senti-se Cristo por ouvir a minha vida Irá passar por mim e sara as feridas Farei da minha vida uma missão cumprida Que não é fácil nessa vida Mas a gente vai com power Farei da minha vida uma missão cumprida Que não é fácil nessa vida Mas a gente vai com power Olho para mim Eu vejo que eu cresci muito Antes a pergunta era Por que logo comigo? Hoje a pergunta é Câmera é se passar por isso Ninguém Por isso abraço a causa e sinto em frente Coloca Deus na frente Mano ama muito Pratica boa obra Faça as coisas que gostas E faça a diferença Yeah Faça a diferença mano Viva a tua vida Aproveita ela no máximo Viva cada dia Como se fosse o último Pois tu Não sabes qual dia será o último Talvez Para mim seria Novo e de outubro Mas Deus Não permitiu por isso Eu agradeço Meus olhar Eu não me esqueço Porque eu sei Que eu escapei Mas Deus Não permitiu por isso Eu agradeço Meus olhar Eu não me esqueço Porque eu sei Que eu escapei Agora Eu estou mais forte que nunca Cada dia Eu nasci de novo Na minha vida Pega a visão Maniga Deus é o guerreiro Acredita É só ter fé e ir à luta Vê se irá agir-se um dia Resiliência É cair e levantar Olhar pra vida e ver Que tudo tem o seu momento Resiliência É lutar e não perder a fé Confiar e acreditar Que tudo basta ajeitar Resiliência É cair e levantar Olhar pra vida e ver Que tudo tem o seu momento Resiliência É lutar e não perder a fé Confiar e acreditar Que tudo basta ajeitar Resiliência É cair e levantar Olhar pra vida e ver Que tudo tem o seu momento Resiliência É lutar e não perder a fé Confiar e acreditar Que tudo basta ajeitar Resiliência É cair e levantar Olhar pra vida e ver Que tudo tem o seu momento Resiliência É lutar e não perder a fé Confiar e acreditar Que tudo basta ajeitar E essa vai pra ti, mano A ti que te sentes derrotado de certa forma Eu quero transmitir essa força, essa energia E te fazer entender que passar por momentos difíceis Meu fim da linha Eu sou mais uma força pra seguir, mano Pega a visão, nigga Pega a visão, mano